Em um clima de comoção, o sepultamento do segurança Juvenal Oliveira aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira, dia 28. Juvenal foi executado em uma tentativa de assalto na última terça-feira. O crime chocou toda a cidade de Currasnovos. Familiares, amigos e colegas de trabalho se reuniram para prestar as últimas homenagens a um homem cujo carisma e dedicação ao seu trabalho eram inegáveis. Ele era uma pessoa legal, uma pessoa ótima. Ele conquistava, seja lá quem for, as pessoas especiais. Morreu honrando o trabalho dele, digno, trabalhador, honesto. O que eu digo à população, que a gente quer a justiça de Deus, que seja a de Deus. Que ele é uma pessoa boa, que ele vai em paz. Ele é querido de todo mundo, das crianças, de todos. Até o cachorrinho dele acompanhou o velório dele. Que a população chegou e ficou assim, achando uma coisa muito importante. É que ele era até para o cachorro, ele era importante, né? É isso que eu tenho que dizer, que é uma pessoa boa, que vai em paz, que ele está dentro do meu coração. Durante a cerimônia fúnebre, palavras de conforto foram compartilhadas, destacando a perda da pessoa querida, um misto de saudade e dor, e o pedido para que este ato não passe impune. Que a justiça procure logo essas pessoas que fizeram esse ato com o meu irmão, que é só o que a gente quer, é só a justiça mesmo e pronto. E essas pessoas que fizeram isso, dão na consciência e se entreguem, porque é melhor, porque é a família quem sofre mais com a perda do irmão tão querido que a gente tinha, e não só o meu irmão, como a família completa em geral. E que Deus abençoe, que bote ele no bom lugar e que Deus abençoe a todos. O crime gerou um grande sentimento de revolta em toda a população. Um momento de lamento, de dor e, sobretudo, de cobrança, que escancarou a necessidade urgente de ações para garantir a segurança da população em geral. Ninguém tinha, até hoje, conhecimento, nunca tinha passado por isso. E chegou até onde chegou. Eu quero aqui agradecer a vocês por o espaço, convocar toda a mídia para que a gente possa comprar essa participação, essa união para cobrar as autoridades. Nós temos governador, que não está nada aí com o Quas Novos, nós temos o presidente da Assembleia, que tem responsabilidade com o Quas Novos, nós temos o prefeito, que também é uma parte principal, porque é prefeito, ele é responsável pela segurança, nós temos a Câmara Municipal, nós temos o CDL, que é representante do comércio, que o comércio está sendo assaltado praticamente direto. Além de ser assaltado, os funcionários sendo humilhados, massacrados, pisados, levando as costas, levando o nome de bandido e todo mundo de braço cruzado. Será que nós vamos ver o nosso Quas Novos igual o Rio de Janeiro? Então, eu acho que está na hora de se unir, todos. Não querendo aqui tirar proveito político com A, com B ou com C. O proveito político aqui é Quas Novos, uma cidade que está em desenvolvimento, nós temos agora essa mina de ouro dando dezenas e dezenas de empregos, então temos que, em primeiro lugar, cobrar segurança. Quem tem que dar segurança? O governo federal fugiu dois pessoas de Mossoró, da Penitenciária, tem 600 homens, 600, procurando, até hoje não encontraram. Aí morre um trabalhador, trabalhando, tem um policial civil, que teve que ontem vir acompanhar do Itepa a polícia civil de Caicó, porque é Quas Novos de 5 horas da arte fecha. E isso vem se arrastando há mais de 15 anos. Cadê o governo do Estado? Cadê as autoridades? Cadê o presidente da SEBREA, que é uma pessoa que tem força, que tem poder perante o governo do Estado? E nada se faz. Então, eu quero aqui convocar a mídia para que a gente todos possa cobrar. Dependendo, não com co-partidária, que aqui a gente não está exigindo partido A, partido B, partido C. O nosso partido é Quas Novos. Em primeiro lugar, nós temos CDL, que é representante do comércio, e o comércio sendo afetado direto, sendo assaltado, humilhado, dando as pessoas, quebrando objetos do comércio e tantas coisas. Então, nós temos CDL, que tem que tomar providência, nós temos o governo do Estado, que é dever nosso que pagamos imposto. Se eu pago imposto, eu tenho o direito de exigir a minha segurança. Não é mole, meu filho, eu estou assaltado nesses últimos seis meses, três vezes. Da outra, agora, um rapaz trabalhando, indo no centro, morreu de graça. Amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser um cidadão de meio, um trabalhador, que está lá, querendo ganhar o seu ganha-pão, ter a dignidade de chegar no final do mês, fazer a sua feira, pagar o seu bujão, pagar a sua água, pagar a sua luz, pagar o seu aluguel, sujeito a ser executado a qualquer momento. E toda Corradova, de braço cruzado, Corradova acorda. Então, eu quero aqui apenas pedir justiça, que a justiça seja feita. Mas que a justiça seja feita para Corradova, não só por aborto do nosso companheiro juvenal, mas por toda Corradova que está sendo refém dessa banda de idade que aí se encontra hoje. Vou repetir, não quero minha Corradova feita no Rio de Janeiro. E eu dou aqui em torno de quase 50 empregos. Será que eu vou ser preciso fechar? Deixar 50 pais de família desempregados? Porque o Estado, a União, que é de direito, a Constituição me dá direito de me dar a minha segurança, eu não tenho. Eu acho que está na hora de parar. Então, eu quero aqui cobrar todos, de qualquer partido, deputado A, B, C, presidente, prefeito, vice-prefeito, vereador, comércio, autoridade que tenha condição de se reunir, de conversar e dizer nós vamos limpar Corradova. Nós vamos voltar Corradova. O que era? Corradova que está crescendo no desenvolvimento, vai estar crescendo muito mais na impunidade. Então, nós precisamos acabar com essa impunidade. E para isso, temos que ter todos unidos. E cobrar, cobrar o nosso direito. Porque nós somos cidadãos brasileiros, pagamos imposto, temos o direito de exigir a nossa segurança. Infelizmente, eu estou falando não só por mim, mas estou falando por mim, porque estou sendo vítima, desde esses seis meses, já fui vítima três vezes. e, graças a Deus, nenhuma vez eu estava nesse estabelecimento. Quem sabe o que aconteceu com o Juvenal não seria para mim. Sujista! 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 Aplausos Obrigada.